Agora tem oportunidade para quem quer aprender em Ribeirão Preto. O Centro de Qualificação Social e Profissional está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes de graça. A Ludmila Osório tem as informações agora ao vivo para a gente. Lud, uma ótima noite para você. São quantas vagas, hein? Oi, Olivia. Boa noite a você. Boa noite a todos que acompanham o SP Record. São mais de 700 vagas em locais diferentes de Ribeirão Preto. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a Secretária de Assistência Social, Elane Serpa. Secretária, boa noite. Quais cursos estão disponíveis? Boa noite, Lud. Nós temos 731 cursos. Entre eles está o cuidador de idosos, recepcionista para hotel, manicure, maquiador, crochê, bordado, Word, Excel e muito mais. Onde as aulas vão acontecer? As aulas estão sendo descentralizadas. Como o nosso Centro de Qualificação hoje está em reforma, a gente está fazendo esse curso em todos os bairros de Ribeirão. São 13 pontos diferentes, inclusive incluindo crais, igrejas, algumas associações e parceiros. Inclusive o crais de Bom Fim também vai estar oferecendo o curso. Secretária, a carga horária depende de cada curso? Sim. Gira em torno de 40 a 80 horas. Vai depender do curso. Quem pode participar dessa capacitação? Todos os moradores de Ribeirão Preto, alfabetizados, com 18 ou mais anos de idade. Então, precisa ter a idade mínima de 18. Quando as aulas vão acontecer? As aulas vão acontecer a partir de julho. As inscrições vão até dia 28 de junho. O curso é totalmente gratuito. Como que faz para participar? Totalmente gratuito. E para participar você tem que entrar no site ribeiraondigital.com.br. E as inscrições vão até o dia 28 de junho? Até dia 28. É uma oportunidade única. Aqui nós acabamos de entregar os certificados para as pessoas que concluíram os cursos da última turma. E com alegria a gente recebeu a notícia de que uma moça que acabou de fazer o curso de cuidador de idoso já foi contratada. Então, é uma oportunidade para que a pessoa volte para o mercado de trabalho, tenha uma renda, autonomia financeira para as pessoas que precisam. Obrigada pela participação aqui no SP Record. Está aí uma boa oportunidade, Olivia. Obrigada, Ludmila, pelas suas informações. Sem dúvida, uma grande oportunidade. Qualificação nunca é demais. Se for de graça, então, melhor ainda.